No centro do Rio, eventos paralelos a Rio+, mostram como podemos garantir um futuro mais sustentável para o planeta. Jovens estudantes participam exibindo trabalhos e aprendendo ciência de forma interativa. A reportagem é de Glauciene Lara. ...de sete biomas brasileiros, sete tipos de vegetação, de animais, de paisagens, no país que tem a maior biodiversidade do mundo. A exposição ensina a preservar e também a extrair os ganhos econômicos da natureza sem depredar. Colher frutos, retirar remédios e essências, tudo numa amostra acessível e interativa. Com o movimento do corpo, o visitante pode plantar árvores. Elas são virtuais porque o pier não tem espaço para mudas de verdade, de acordo com o responsável pela exposição. Mas ele garante que todo o gás carbônico produzido aqui vai ser compensado. Vamos compensá-lo todo ele e nós vamos fazer muito mais do que isso. Nós queremos estimular que isso seja feito por crianças, por professores, pelas comunidades, que discutam como a ciência pode ajudar a melhorar o seu meio ambiente, o seu entorno e melhorar também a qualidade de vida de todos. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, ocupa quase 50% do território, tem mais de 40 mil espécies de plantas e quase 10 mil de animais. Esse espaço da amostra é um espaço de imersão onde o visitante pode se sentir dentro da floresta. A foto de 360 graus é recente, foi tirada há menos de 30 dias. E com esses tablets, o visitante pode encontrar os animais da floresta e saber um pouco mais sobre eles. A Jussara, da escola Cardeal Câmara, veio visitar a amostra. O que você está achando da exposição, Jussara? Bastante interessante, que a gente vai mostrar o que a gente vai deixar para os nossos filhos daqui futuramente. Mais do que espectadores das atividades da Rio Mais 20, os jovens são também protagonistas. Aqui na Feira de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, estão expostos 110 trabalhos de estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas brasileiras. Alguns já reconhecidos, como o projeto do Marcos, que já recebeu mais de 30 prêmios. Da garrafa PET, ele extraiu um material que armazena a mesma quantidade de gás combustível em um espaço nove vezes menor do que os cilindros já usados em carros. Tem também uma casa sustentável, que usa água da chuva e energia solar. E uma máquina que reaproveita o óleo de cozinha para produzir sabão em apenas 20 minutos. Os jovens provam que a partir de soluções simples, baratas e criativas, é possível produzir um futuro mais sustentável para o planeta. A ideia da feira foi encontrar uma maneira de dar protagonismo aos estudantes de ensino fundamental e médio para participarem da Rio Mais 20. A gente sabe que o problema ambiental é um problema que, na sua última instância, vai ter de ser solucionado por essa geração. A gente sabe que o problema é um problema.